Fala, juventude! Esse é mais um vídeo do canal Economicamente. Com a chegada do coronavírus no Brasil, a pergunta que fica é qual o impacto nas nossas empresas e também na economia global? Acompanhe com a gente. O mundo praticamente virou de cabeça para baixo com a pandemia do coronavírus, o Covid-19. Desta forma, o que nós vamos fazer hoje é uma discussão e reflexões sobre os impactos do coronavírus e também, eventualmente, as incertezas trazidas por essa pandemia. No final de janeiro, eu já tinha falado e conversado com vocês sobre os impactos do coronavírus na economia. No entanto, hoje nós vamos aprofundar essas discussões e essas reflexões, principalmente após a chegada deste vírus no Brasil. O período de quarentena e isolamento social está trazendo sérios impactos para indústrias e empresas que fazem aglomerações de pessoas. Aqui eu estou dizendo escolas, eventos, empresas aéreas, empresas de turismo, dentre outras. O que nós estamos vendo é o cancelamento de eventos públicos, tanto teatros, cinemas, eventos esportivos, tudo isto de forma a evitar aglomerações e, consequentemente, o avanço desta doença. As empresas também passaram a adotar o que nós chamamos de home office, ou seja, mandando os funcionários e colaboradores trabalhar em casa. Uma outra situação diz respeito a lojas ou grandes redes que estão sendo fechadas, principalmente em shopping centers ou locais que tenham grandes aglomerações. Desta forma, a pergunta que fica é a seguinte, qual é o impacto que está sendo trazido pela quarentena? O que fica evidente é um impacto econômico severo que vai atingir estas empresas. Vamos lembrar que o coronavírus, ou seja, essa pandemia, afeta e atinge a economia de dois lados. Nós dizemos que tanto do lado da oferta, quanto do lado da demanda. Vamos imaginar primeiro da oferta. Economistas gostam de falar choque de oferta. Por que um choque de oferta? Porque as empresas serão atingidas de duas maneiras. Primeiro, redução ou falta de acesso a alguns insumos produtivos. O que nós estamos tendo, veja na China, as pessoas começaram a ficar em casa, fazer esse processo de quarentena e isolamento, e as fábricas deixaram de produzir. Isso, no Brasil, por exemplo, faz com que nós não tenhamos acesso a recursos, a insumos produtivos necessários para serem empregues nas nossas linhas de produções. Além disso, o segundo impacto é justamente esse. Com a quarentena, muitos funcionários estão sendo enviados para casa, ou até mesmo as empresas estão reduzindo o ritmo de produção, de forma a ter um volume de aglomeração menor dentro das empresas. Isso traz, consequentemente, o primeiro impacto na economia, uma redução da quantidade ofertada, da quantidade produzida. O segundo impacto é sobre a ótica da demanda. De novo, como os economistas dizem, nós teremos aqui um choque de demanda. As pessoas terão uma redução, ou farão, uma forte redução no seu consumo. Veja, agora estou em casa de quarentena, eu estou reduzindo o meu consumo, por exemplo, de combustível, de gastos com transporte, de gastos que faria com cinema, no shopping, enfim, haverá uma forte queda na demanda. O impacto da crise é justamente semelhante ao da contaminação do vírus. Inicialmente, ele é localizado, ou seja, atinge setores específicos, tais como já comentamos, educação, turismo, transporte, e depois se espalha para os demais setores da economia. Na medida em que os setores, em que as empresas deixam de vender, ou seja, a demanda está caindo, o que está acontecendo com a geração de receita das empresas? Está reduzindo. Mas a maior parte das obrigações das empresas não, ou seja, continuam tendo que pagar folha, ou seja, salários, aluguéis, insumos, fornecedores. Portanto, isso passa a consumir o que nós chamamos de capital de giro das empresas. Os setores mais atingidos pela crise irão cortar ao máximo seus gastos e investimentos. Só que algo muito importante que poucas pessoas têm dado atenção diz respeito às pequenas e médias empresas. Aliás, elas, assim como os autônomos, serão os mais atingidos por essa crise. Por quê? São empresas que têm menos recursos, menos capital de giro e menos margem para erros em momento de grande queda de demanda, tal como estamos observando. Antes da gente continuar, vamos imaginar o seguinte. Provavelmente a pergunta que todos estão se fazendo é este problema vai durar por quanto tempo? Será que são três meses? É um ano? São dois anos? Enfim, o tamanho do impacto e o tamanho do buraco vai depender do tamanho da duração deste problema. Inicialmente e independentemente do tamanho e da duração deste problema, as empresas vão começar a cortar gastos e investimentos. Gastos ligados a marketing, a contratações, a investimentos. Portanto, o último caso que nós teremos é o início de demissões. Se esse efeito se prolongar, nós teremos um aumento da taxa de desemprego. E olha agora como o efeito começa a atingir outros setores e atingindo exatamente o efeito como de um vírus. O efeito cascata destes desligamentos, ou seja, destas demissões, à medida que essas pessoas estão fora do mercado de trabalho, vão deixar de consumir, levando este efeito agora para outros setores, outras empresas e outras atividades, reduzindo as suas receitas. Um ponto que eu gostaria de enfatizar é que nós estamos fazendo um desligamento consciente da nossa economia. Nós estamos trocando gastos e empregos para salvar vidas. Um outro ponto que é extremamente importante diz respeito ao modelo de negócio. Quem será menos afetado? Justamente as empresas que estão online. Se você é um microempreendedor ou empresário que tem atividade fortemente baseado em atingimento físico, local, tem um prédio, restaurante, um bar, essas serão as atividades mais afetadas. O que nos mostra que é preciso reinventar a partir de agora os nossos modelos de negócio, indo urgentemente para o modelo online. Bom, acho que ficou claro para todos que nós vamos ter um impacto muito grande e severo sobre a economia brasileira. Mas vamos olhar um pouquinho para quem já passou por isso, justamente a China. Vamos trazer alguns números olhando para o que aconteceu na China. A produção industrial no país asiático caiu mais de 13% se compararmos o primeiro trimestre de 2020 com o mesmo período de 2019. As vendas nas empresas também caíram mais de 20% e aumentou a taxa de desemprego. Então veja que o fenômeno que aconteceu na China é justamente o que vai acontecer no Brasil. Acima de tudo, o que paira no Brasil é uma grande preocupação de uma depressão, de uma recessão em função do coronavírus. Ou seja, as empresas vão quebrar algumas delas, as pessoas vão aumentar o desemprego, redução muito forte do consumo das famílias. Isso mostra que é necessário uma atuação do governo de forma a tentar minimizar os impactos dessa crise. Diante das incertezas e da volatilidade trazida por essa pandemia nos mercados, o que alguns governos estão fazendo é justamente atuando para suavizar ou tentar estabilizar os impactos econômicos trazidos pelo coronavírus. Se você acompanha um pouco das teorias econômicas, provavelmente vai se lembrar do nosso grande John Maynard Keynes, ou seja, a teoria keynesiana já foi posta à prova e utilizada em outras grandes crises no mundo. E dessa vez a teoria econômica ligado a Keynes, ou seja, a teoria keynesiana deve ser posta à prova novamente. Aliás, quando falo de teoria keynesiana, eu estou dizendo o seguinte, é necessário a atuação do governo, ele deve entrar e atuar para tentar suavizar esses efeitos econômicos trazidos pelo coronavírus. Tanto no mundo quanto no Brasil, diversas medidas foram anunciadas, desde um ponto de vista fiscal e tributário até sobre o ponto de vista de renda. O que eu estou querendo dizer? O governo no Brasil anunciou medidas tanto para a prorrogação de impostos pelas empresas, até mesmo como aumento de renda, algo como R$ 200,00 que serão pagos até por três meses para profissionais autônomos ou que estavam na informalidade. No Brasil, tanto as medidas ligadas a crédito, quanto a renda, todas as medidas em conjunto, têm um impacto de mais de R$ 170 bilhões. A pandemia deverá passar, mas isso não será amanhã. Além disso, terá um impacto ainda prolongado sobre a nossa economia. Só para você ter uma ideia, a taxa de crescimento do PIB global deverá ser a menor dos últimos 20 anos, algo como 2%. No Brasil, alguns analistas e economistas já estimam um crescimento zero e outros até um crescimento negativo. Ou seja, nós estamos diante de uma perspectiva econômica muito grave e que será menor quanto menor for a duração deste problema, desta pandemia. Aliás, mostra cada vez mais forte a presença do Estado para tentar suavizar esses efeitos através da teoria keynesiana. Só que desta vez, não significa, sobre a ótica do governo, estimular a demanda de uma forma pura e simples. Até porque, o aparato produtivo, as empresas terão dificuldades em responder a este estímulo. Nessa linha, nós vamos ter um déficit público ainda maior, trazido por uma redução da arrecadação tributária por subsídios e aumento do crédito. Eu espero estar enganado e errado, mas a crise do coronavírus será profunda sobre a economia e irá mudar para os próximos anos a forma como compramos, viajamos e até mesmo como trabalhamos. Como o mundo de hoje é totalmente diferente de um mês atrás e será diferente daqui a um mês, você, principalmente se for empresário ou empreendedor, enfim, é importante você perceber que o seu modelo de negócio precisa se reinventar a esta nova realidade. Aliás, para os nossos amigos que são fãs de Game of Thrones, the winter is coming, ou seja, o inverno está chegando. E espero que a sua empresa esteja preparada para este período que nos espera. That's all, folks! Isso é tudo, pessoal! Para a gente finalizar, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, o momento é de serenidade, aliás, de muita precaução e atenção, mas não de potencialização do pânico. Aliás, são nas crises que a gente consegue identificar oportunidades. Aproveitem isso e mais do que isso, não criem pânico através da primeira pandemia vivida no contexto das redes sociais. Valeu! o que o que o que o que o que o 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 . Legenda Adriana Zanotto